Pra já tinha anunciado que a festa teve fim Mas vamos cantar pra quem chegou no fim do festim Senão Deus fica com raiva e o céu bota a culpa em mim Se foi pra isso que eu vim, Deus não quer que eu me arrede Eu disse que ia pra casa, mas voltei pra mesma sede Que eu falto a mim, mas não falto um favor de quem me pede Que ninguém me arremete cantando pra quem me assiste Se eu não cantar pra Ricardo, sei que a natureza triste Estou cupindo na palma da mão que me deu ao piste Quando o filme não é triste, qualquer um quer ver a cena Cantar pra amigos bombes eu acho que vale a pena Para que tanto vexame se essa vida é tão pequena Mas mesmo assim vale a pena pra Renato, meu rapaz Se não sair, bom, desculpe, mas o baião hoje faz Todo boi fica velhaco quando trabalha demais Das minhas cordas vocais eu não tenho enriquecido Pra atender bons amigos meu tempo não está vencido Pra que esconder a xícara se o café já está fervido Vou aprender o pedido de Renato e seu irmão Mesmo pra cantar pra ele nós temos obrigação Que eu não sei cuspir no rosto de quem me estendeu a mão Eu sem joelhos no chão jurei não comparecer Viajando aqui pra casa pra na cama adormecer Se pobre não tem palavra ou por que diabo eu quero ter Mesmo se eu não der prazer a Ricardo, amigo meu Eu estarei certamente negando o que Deus me deu E rasgando a página de um livro que a mão do pai escreveu Meu pelo já recebeu diversas gotas de orvalho A violeta e a arma, a cantoria, meu trabalho Se eu não completo o serviço, mas posso quebrar o galho Se eu não fizesse um trabalho como o Renato queria Sem atender a Ricardo seria uma covardia E botando mancha na história de Zezinho e de Maria Serei uma covardia e eu tava uma de ingrato Faltando a doutor Ricardo e a pessoa de Renato Estou juntando com uma mão pra outra jogar no mato Eu só atendo a Renato que não é amigo ruim Que se eu não cantar pra ele sei que Deus faria assim Derrubava o meu castelo e jogava em cima de mim Se eu cedo chegasse ao fim Deixasse a área vazia Regressasse sem cantar para os fãs da cantoria Talvez que o Maitá detestasse poesia Pediria ao padre eu queria Deixa a gente prolongar Que com os meninos presentes eu começo a me inspirar Deixa a canstela do tempo aberta pra Deus fechar Oh padre deixa eu mostrar meu reinado natural Que a poesia é alívio para o bem material Que é um segundo de poesia vale um mês de carnaval Fique à vontade afinal que o que está havendo aqui Meu cachê veio da Alemanha ainda não recebi Mas a cachaça é por conta de Roberto Calumbi De Roberto Calumbi eu agradeço a bondade E aos amigos que agora estão chegando da cidade Que estão trazendo alegria e depois vão levar saudade Que eu agradeço a bondade de Roberto que conhece Padre Brás e aos amigos com muito gosto oferece Na hora do sacrifício o bom amigo aparece Essa pateia parece que é bem agradecida E Roberto Calumbi é firme recomecido Essa planta do seu nome da sombra pra sua vida Nossa festinha querida tá boa que eu pressenti Cantar para sua vida Cantar para os meus amigos um orgulho que senti E o padre hoje encontrou sombra na sombra do Calumbi O padre ainda estou aqui se tiver gente reúna Quem eu no fim do discurso me inspiro mais na tribuna Porque mel de fim de tacho é tão doce que arrepou É bom que o padre reúna para cada conhecido É certo aquele ditado por Cristo já proferido Dizem que no fim da festa o melhor vinho é servir Meu gogô não está doído nem tem inchaço o joelho Estou vendo o rosto de Deus sem precisar de espelho Melancia e fim do inferno o miolo é mais vermelho Meu pulmão já está vermelho mas parar não adianta Eu vou cantar mais um pouco mesmo logo após a janta Deus é tão maravilhoso que me deu essa garganta Estou com a mesma garganta com o mesmo grito na guela Voando no mesmo espaço com a mesma passarela Que burro depois da muda não tem mais medo da cela Aumentou a clientela, padre a nossa brincadeira Pode arranjar mais bebida, dame lenha na fogueira Que pelo jeito que eu vejo vai durar a noite inteira Bote lenha na fogueira pra ferver chá ou batata Bote cachaça na mesa e abaste a plateia trata Que pobre depois da paz e até sem veneno mata Pode trazer uma ata pra fazer anotação Que eu em cima desse alto crio mais inspiração Fico mais perto de Deus e o céu mais perto do chão Pode confiar em João, repentista de cartaz Também em Sebastião, dois repentistas iguais Dizem que coisa que zebra de longe dói muito mais Que enquanto o padre Braz quiser um verso na hora Eu vou segurar Rojão na viola e na sonora Igual um cavalo doido galopando noite afora Pode confiar agora no seu gênio cantador Que eu não mancho a plateia desse seu interior Que o corpo só seca a água quando a casca muda a cor Nasci pra ser cantador, meu repente eu troco e vendo Que mesmo depois da festa não estou me aborrecendo Quando eu faltar um amigo estou doente ou morrer Oh meu povo eu estou querendo cantar para velho e moço Nem estou com frio na pele nem entrevado do osso Que o boi só está na canva quando endurasse o pescoço Eu comecei desde moço e não vou terminar agora Meu assunto ainda tem água, vou pescar enquanto é hora Dizem que no segundo lance a pescaria melhora Poderá trazer de fora o povo de muitas casas Que a dupla mina e de vasto está quente com brasas Que o galo só abre o pipo quando bate as duas asas Estou distante das casas, estou cantando inspirado Enquanto a noite render vou ficar aqui sentado Só paro na caça depois do último pebo tirado Pasto não cante corado e eu só não canto escrevendo Quem tiver cantiga traga quem a gente está querendo Mas cante só sangra o porco quando a água está fervendo O povo ainda está querendo, vou cantar mais meia hora O meu verso e a fogueira se misturam nessa hora Eu me queimando por dentro e ela queimando por fora Eu vou te ver com a palestra Eu vou te ver com a palestra Puta de Deus Obrigado Apenas que aquele somzinho está com o rodado da palestra Eu já fiz o meu amor Só de um rapaz do som Vem aí, pué Vem aí, pué Vem aí, pué Vem lá, muita gente Vem lá, suíça Esse aí, eu não ouvi som, mas tá baixo, só pra ter som alto. Não, tá chegando aí. Ah, vai, ele acabou de chegar aí. Aí é o Arson, né? É, chega aí. Ih, que amém. Meu Deus, amém. Eu sabia que vocês tiveram algum pedidozinho aqui, vocês façam aqui pra gente cantar aqui, pra gente não desgostar os amigos, e depois se abaixar pode cantar alguma coisa. Eu sabia que não mistura mais as coisas, não é isso? Diga aí, meu irmão. Dizendo que eu saio de um moto em dez, aí lembrei ali. Pode chover, meu irmão tá oficina, então já tem uns problemas. Não, 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 não. Tá bom. Isso aqui é a caneta, né? Tá cantando um braço, né? É, não, não. É. É, é. É, é, é. É, é, é. O que é isso? 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 Conta a oficina que conserta os problemas do sertão O relâmpago no céu depois que foca Uma nuvem se emenda, outra se rasga Lá no muro algum pepa se encasga Com raiz de batata de manioca Pela noite a picaca sai da loca Procurando besouro pelo chão Quando sente a presença de algum cão Se defende com jato de urina No inverno Deus muda a oficina Que conserta os problemas do sertão É verdade, amor! No inverno o trabalho é mais seguro Uma benção que vem do paraíso Sertanejo não topa prejuízo O trabalho na roça é mais seguro A mulher deu a queixa no monturo Numa estaca sentou um gavião Mas um cabra ficou de prontidão E derrubou-o no som da lazarina No inverno Deus monta a oficina Que conserta os problemas do sertão Caçador chama o cão para caçar Vê-se um gato correndo atrás de um rato A lagarta vagando pelo mato E a treva por cima do luar Cada rama parece com um colar Cada flor se parece com um botão Cada estrela na alta imensidão É ver de Deus por detrás de uma cortina No inverno Deus monta a oficina Que conserta os problemas do sertão É ver de Deus pésionado É ver de Deus e um pouco É ver de Deus É ver de Deus Quando chega o inverno a gente planta Nossa safra também já está segura E para quem trabalhou na agricultura Nunca falta o melhor depois da janta Foi não foi um besouro se levanta De um paiol arruma de feijão Sai voando mas muda a direção E vem morrer no gogó da lamparina No inverno Deus monta a oficina Que conserta os problemas do sertão Vê se o sapo nadando sem ter boia Borboleta nas petas da sucena Vê se o passo secando a sua pena Engolindo semente de gogoia A criança só luça na pipoia A mãe salta de cima do colchão Se levanta, mastiga uma oração E bota o peito na boca da menina No inverno Deus monta a oficina Que conserta os problemas do sertão Quando o ano é de inverno não empata Ter fatura no chão do camponês A babuja no campo engorda a reis A beleza se espalha pela mata Vê se um bode na tina tem batata Meio dia fazendo refeição Mas na hora que falta uma ração Dando a pata com força e vira a tina No inverno Deus muda a oficina Que conserta os problemas do sertão Eita rapaz, agora quem precisa um descansinho Sou eu que a garganta tá querendo dar um nó Coraçãozinho boa Meus amigos, só Deus e vocês faria esse retorno É, tá por conta de vocês Porque o compromisso já foi com o truque Tranquilo, rapaz Eu não queria parar não Mas Renato, Ricardo e Moricaio estão querendo Você não é do dia a dia porque mora longe Mas eles são do dia a dia, eu vivo acompanhando a rendireta Aí chegar no fim, eu não vou cantar mais A gente tem a durada Tá não, você passa Deus tá ali olhando Olha, é Braz, Roberto, eles são muito acostumados assim com oração É, é, o grande aqui também Agora a gente não tem muito costume E quando, e quando, e quando, e quando tá perto assim Dois grandes oradores assim Aí a gente... Obrigado, Ricardo Ele está agradável, viu Ele está agradávelzinho Ô Braz, não era pra ser dentista, não era pra ser fã Tem um costumezinho Roberto disse, tem um costumezinho Tem um costume mais fácil, viu Mas Renato, eu espero O poeta disse que só ia quinta-feira E eu tô aguardando essa história Mas, mas lá onde eu moro, quinta-feira é hoje O João Furiva e o Ivanildo Dizel Tinha cantado não sei aonde Na Bolívia, não sei aonde Na, tinha aí Geraldo da Mância Tinha chegado em Portugal Falando em Portugal Dessa parte E o poeta aqui já cantou longe Aí João Furiva Coçando a perna assim Isso é conversa Sei lá, não jura Longe onde eu cantei uma vez Que o domingo lá era numa quarta Se ela a distância, poeta Na vista de mim Eu fui cantar uma vez num canto Que o domingo lá era numa quarta Não sei onde nenhum de era Ai, poeta, tá bom, né O meu poeta Caio Eu acredito que com a permissão do padre Todo mundo aqui A gente praticamente tá terminando a missão Se você quiser restar alguma coisa aqui Eu acho que pode É, o pai não vai brigar com você Nem ele se comungar Por isso, não É, doutor Tá satisfeito, tá mesmo? A propaganda Tá satisfeito Nossa TVD é do Siridol Pajéu Acho que os amiguinhos É É É É, Laurinho pelo café É, Laurinho Você tá com o negócio aí Oi Tá com os materiais aí